Aô pessoal! Que quem fala é o Luciano Da desentupidora LPL Olha aqui Ó Consegui Consegui fazer o desentupimento aqui Olha lá Olha lá É Olha aqui na ponta O que foi tirado Era pano que estava lá dentro Olha aqui como que eu estou Está chovendo E nós aqui Isso daqui É cocô Cocô viu Água com cocô Tudo em sopa Aqui também É no braço É no rosto É tudo Mas a gente resolve Pessoal o telefone vai estar em cima Chama a desentupidora LPL Porque a desentupidora resolve Não resolve? Resolve Olha aí Como que é o nome da senhora? Nair Nair Manda um Já entupiu já Já entupiu Já aí Já limpou a mesa Aí ó Graças a Deus A gente veio aí E conseguimos aí Tá? Passamos o gás também Tá? Para limpar o empenamento E agora a gente vai ajeitar as coisas aqui Para ir embora E vamos correr para o outro Tá bom? Pessoal Valeu O telefone está em cima Chama a desentupidora LPL Valeu Pessoal